Fala galera, sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo de Minecraft Era, a série em que a gente começa na pré-história até a idade da tecnologia. Se você tá gostando dessa série também, clique no botão gostei aqui embaixo, se inscreva, bora maratonar, divida com seus amigos, compartilhe galera pra gente continuar aqui nessa série incrível. E agora, bora pro vídeo! Pois bem, sejam muito bem-vindos de volta galera, eu consertei ali as coisas que o Creeper quebrou aqui em casa, eu fiz um upgrade aqui nos baús e vamos recapitular aqui hein galera, completamos já todos esses objetivos, se você não viu, acompanha aqui os outros vídeos de Minecraft Era gente, que tão demais, é super divertido. Tem esse objetivo aqui que a gente ainda não sabe, a gente não encontrou outros villagers, eu acho que a gente precisa sair numa expedição e tentar encontrar outros villagers, é muito importante. Também não conseguimos né, matar ali os bichos da Darkland, eu acho que é uma questão de honra, a gente completar isso hoje. Mas antes de qualquer coisa, a gente vai completar essa missão aqui galera, que é muito legal. Vamos pescar e conseguir itens de pesca através de uma rede, olha que legal. Vamos lá fazer isso agora, eu tô super ansiosa, já tô até com a pedrinha na mão aqui ó, a gente precisa fazer essa teia pra poder fazer um Whopper, que é um funil aqui da idade das pedras né galera. Vamos precisar também de casca de madeira, enfim, eu vou juntar isso tudo então pra gente conseguir fazer. Primeiro passo então aqui ó, um baú no meio e cinco tábuas de madeira. Bate, 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 bate. Olha que a gente conseguiu. Segundo passo então, a gente coloca esse Wooden Hopper no meio, com uma teia de aranha em cima e cinco raspas de madeira ali. Já tem aqui tudo prontinho. Tô ansiosa gente, deve ser muito, muito divertido. Imagina você pescar assim, com uma rede no Minecraft, o doido mano. Olha lá, segundo passo completo, nosso Whopper tá aqui gente, completinho. Só falta agora a gente fazer essa etapa aqui. Temos então aqui tudo que a gente precisa galera, olha que legal. E agora só falta realmente a gente fazer essa redinha aqui, a gente só tem quatro teias. A melhor rede é essa daqui, só que ela leva tipo seis e a gente não tem, a gente só tem quatro. Então a gente vai fazer essa daqui, pegar aqui os palitos que eu preciso. Então a gente coloca as teias aqui no meio, conseguimos então essa paradinha aqui. E aí, é só rodear aqui de palito em volta galera e tá pronto o nosso sistema de pesca. Tipo, o nosso sistema automático de pesca. Nossa primeira farmzinha aqui da Idade das Pedras. A gente precisa de uma correnteza que leve até algum lugar, por exemplo. Tá levando pra cá a correnteza. Então a gente coloca essa parte aqui embaixo, ó. Tá vendo que a correnteza ela tá vindo pra cá? E a gente coloca isso aqui, aqui em cima. E teoricamente, é pra gente começar a ver itens aparecendo aqui. Eu tô realmente bem curiosa, deixa eu ver. Ah, olha só, dá pra gente botar uma isca inclusive. Muito legal, o que seria uma isca? Será que isso aqui seria isca? Bom, eu não sei que tipo de iscas a gente tem, mas a gente pode ver se tem como craftar uma isca. Olha gente, aparentemente pra conseguir um verme, né? Uma minhoca, a gente precisa cavar a terra com essa ferramenta aqui. Vamos fazer então, né? Eu quero ver isso funcionando. Beleza, vamos ver como é que isso funciona então. Olha que conseguimos! Tá tipo uma pazinha de jardim, né galeras? Vamos ver aqui, o que a gente consegue? Será que a gente vai conseguir minhoca com isso? Mentira! Ah, não é minhoca. Fui enganada. Não acredito. Agora eu peguei minhoca! Ai, que nojo! Mas a gente conseguiu dropar, conseguimos dropar a minhoca. Gostei do conceito, mano. Divertido, divertido. Tá, vou botar lá pra ver se a gente consegue pescar mais rápido. Vamos ver se a gente já conseguiu pegar alguma coisa. Mentira! Como assim? Pedra, madeira e clay? Interessante. Essa rede aqui não precisa de minhocas. Ok, não precisa. A gente pode guardar nossa minhoca pra nossa próxima farm de pesca. Mas ó, já conseguimos quatro itens. Ok, vamos dormir e ver o que a gente consegue amanhã. Bom dia, galera. Nosso arco inimigo tá ali fora, ó. Ah, que medo. Ele vai vir pistolaço pra cima da gente. Mas a gente tá ficando forte. Nosso arco inimigo já não pode mais com a gente, né, galera? Vamos lá. Deixa eu ver o que pegou aqui, ó. Pegou mais dois clay. Muito legal essa farm. Sério, o que vocês acharam, gente? Deixa nos comentários aqui embaixo pra eu saber a opinião de vocês. Achei demais. Bom, agora, claro, a gente vai precisar zarpar para uma nova aventura. Onde a gente vai, né, tentar encontrar outro villager. Então, obviamente, nós vamos voando. Agora que a gente sabe voar e muito bem, por sinal. Inclusive, tinha muita gente me perguntando como é que eu fiz pra voar tão bem. É muito simples. Basta você não apertar nada. Você só controlar com o mouse e deixar com que o Void te levante pra cima. Porque levantar pra baixo é meio difícil, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. O que acontece? Se você tenta controlar que nem quando você caminha, ele vai descendo. Ele vai perdendo altura. Então, não mexa, né, nos botões aqui que a gente anda no Minecraft normalmente. Porque isso vai acontecer e não vai ser legal. Você vai cair no Void e morrer que nem eu tava fazendo. Você só vai apertar o S pra ir pra trás quando você quiser descer. Entendeu? Por exemplo, aqui, ó. Tô tentando descer. Aí você aperta o S. Aí, se você estiver em cima da água, você aperta o Shift. E você não vai levar dano de queda. Senão, você vai apertando o S e soltando. Apertando o S e soltando. Deu pra entender. Acho que deu pra entender, né? Olha, tem flores diferentes. Nossa, ok, hein? Flores diferentes. Gostei. Mas, eu quero muito ver o que que tem ali. Tô curiosíssima. Além de um porco, né? Temos porco. Acho que nunca comi carne de porco. Então, eu vou matar ele aqui e pegar nossas comidas. Entendedores entenderão. Que que é isso, brother? Confesso que eu tô com um pouco de medo, galera. Ah! Ai, meu Deus! Calma, calma. Calma! Não me empurra! Ai! Eles vão ficar me seguindo até aqui? Não, 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 não. Que que era aquilo? Hum, confesso que eu tô curiosa. Mas, se pá, é melhor a gente deixar quietinho por agora, gente. Que susto! Do nada surgiu um cara muito louco, galera. Ah, que bonitinha essa corujinha, mano. Muito bonitinha. Sério. Bom, eu vou continuar na minha empreitada por um villager fazendeiro, né? Vamos lá voar, então, e procurar, além do horizonte, um villager fazendeiro. Eu vou tentar ir pro lado de lá. Ali temos um bioma de terracota. Oh! Achamos um bioma que tem villager. Tá? Espero que seja o villager fazendeiro. Sério, vai ser incrível se tiver o villager fazendeiro aqui. Cadê? Eu tô vindo, villager. Eu tô vindo. Ah, mas vejamos aqui. Você tem trocas interessantes, olha só. Uai, tem um villager se matando. Calma, 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 calma. Meu Deus, villager não se mata. Tomara que não seja o villager fazendeiro. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não! Matou meu villager. Ai, que susto. Achei que você tinha morrido, homem. Achei que você morreu, mas passa bem, né? Vamos tapar aqui, que não é muito seguro, tá? Não é muito seguro deixar assim a porta aberta, não. Bom, não sabemos o que é isso, nem isso. Não tem como trocar ainda com ele, nem isso aqui também. Nossa! Você vende umas coisas interessantes. Eu vou lá buscar meu negócio pra conseguir linha? Eu ouvi outro villager aqui, mas será que ele morreu? Não, me diga que o meu villager caiu na lava. Por que que tem la... Ah, não, véi. Injusto, injusto. Achei injusto. Tinha um villager aqui, mas ele se jogou na lava. Em defesa dele, galera. A casa dele não tinha chão. Então ele foi pisar no chão e ele pisou na lava, ele morreu. Fim da história. Essa é a história de um villager muito triste. Ai, meu Deus do céu. O outro villager tá indo pra lava. Gente, eu vou voltar pra casa? Esse villager não pode morrer também, não. Uh, tem mais vila ali. Interessante. Vamos ver se ali tem um villager fazendeiro. Ok, mas tem aquele negócio ali, ó. Tem aquele negócio dos... Tem dois daquele negócio? Ah, não. Não vai me dizer que o villager fazendeiro tá aqui, nesse negócio. Ai, ai, ai do céu. Pousei aqui e o bicho já apareceu pra me bater, gente. Socorro, socorro. Tá, vamos ver se tem villager aqui logo. Tem um F gigante. É uma mensagem isso? O que isso quer dizer? Estou com um pouco de medo, confesso. Tá, aqui deve ter um... Ai, que susto. Sai, moço. Me deixa ser feliz. Aqui. Ah, não. Esse cara eu já encontrei. Ele tem um atlas. Não, eu preciso de um fazendeiro. Mano, esses bichos tão me deixando... Tão me deixando nervosa, gente. Vou pegar aqui essa florzinha que a gente não tem ainda. Mano, tá me dando medo... Ai, que susto, velho. Ai, mano, eu quero ir embora. Eu vou pra casa, gente. Eu tô sem comida. Eu preciso, né, me acalmar e pegar mais coisas. Ó, tem outros villager aqui? Nossa, onde é que eu tô? Eu tô perdida. Eu não sei onde é que é minha casa. Calma. Galera, eu tô perdida, mas eu encontrei essa ilha aqui, ó. E essa ilha aqui é perto da minha casa. É muito estranho, porque 1.12 não tem coordenadas, cara. Isso é muito estranho. Pera, é aqui, é aqui, minha casa. É aqui. GG. Uf, qual foi o resultado da nossa pesca de hoje, galera? Olha, muito bem. Nenhuma bolsa de lula, o que é mais útil, mas ok. Aceito, aceito. É de graça, né? A gente aceita. Ai, vamos lá dormir, pegar as coisinhas e... E de novo em busca dos villagers. Prontinho! Já guardei tudo que precisava guardar nos baús. Dei uma olhadinha aqui no que a gente farmou, mas vou deixar farmar mais um pouquinho. E aqui, gente, eu peguei meu atlas também, porque, ó, ele aparece na tela pra gente não se perder. Porque, né, não tem coordenadas aqui. Eu vi que tem muitos villagers por aqui. Inclusive, tô levando isso aqui pra fazer linha, porque é bem útil, né, as linhas. Ao horizonte! E além? Vamos embora. Será que mostra onde tem vila? Mostra que ali tem água. Olha, os coqueirinhos é tipo a jungle. Bem bonitinho, gente. Mano, eu sei que tem vila por aqui. Agora, onde? Tem mais dark lands aqui. Bora voar, bora voar. Ok, achei uma vila, achei uma vila. Olha, eu acho que tem fazendeiro ali. Eu tô vendo umas colheitas, umas plantações. Nossa, muito interessante. Vamos lá, vamos lá, vamos pousar. Tô vendo, tem uns bichos esquisitos ali também de lava, hein. Tamo quase conseguindo pousar, galera. Os bichos de lava atacam bolas de fogo. Sujou, rapaziada, sujou. Mano, eu quero falar com os villagers, mas eu tô com muito medo. Vou até deixar isso aqui na minha tela, porque, né, vai que eu tenho que zarpar muito rápido. Vem cá, deixa eu falar com você, homem. Tem um bicho ali, ó, que não pode me ver, não. Vem cá, vem aqui dentro negociar. Fisherman. Tá, esse cara aqui é o cara dos peixes, galera. Tem cacto aqui? Vamos passar o vapo aqui, né, no cacto. Não, não. Morra. Caraca, tá cheio de bicho aqui, mano. Será que eles dropam alguma coisa interessante? Matei, trouxa, otário. Para de botar fogo nas coisas, obrigada. Ai, meu Deus, tá botando fogo em tudo aqui. Ai! Gente do céu. Coitados, villager. Gente, só uma dúvida, né? Vocês são pescadores, mas aqui não tem lago, né, moço? Que vida triste. Imagina você sendo um pescador morando nesse lugar. Só tem água aqui, gente. Coitados, bichinho. Coitado, gente. Coitado. Vamos continuar indo para lá, que é a direção que a gente estava indo. Vamos ir mais um pouquinho. Olha, gente, tá meio fraco de vila aqui para esse lado. Eu acho que eu vou dar meia volta. Tentar voltar de onde eu vim, né? Para ver se a gente encontra outras coisas. Nossa, foi só eu falar. Olha o que tem aqui. Uma vila. Vamos pousar aqui que já tem água. E, ó, parece que é fazendeira, hein? Vou até tirar isso aqui da tela agora, que agora aparentemente não estamos correndo perigo. Aparentemente. Mais fishermen. Bom, pelo menos esses caras aqui são um pouquinho mais felizes com a vida deles, né? Vamos ver se o outro que tem aqui também é fisherman. Uai, eu podia jurar que tinha outro aqui, galera. Tá, tá aqui. Ah, top demais. Olha o que a gente encontrou. Nossa, conseguimos muitas linhas, galera. Esse cara aqui, ó, ele troca várias coisinhas interessantes. Gostei desse cara, gostei. Deixa eu ver. E você? Você é o quê? Fisherman, né? Só tem vocês dois aqui. Tá bom. Não tá, tipo, perfeito, mas tá bom. Tá bom? Vamos, 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 vamos embora. Vamos procurar mais villager. Mas antes eu vou aproveitar aqui para pegar umas vitórias rédeas, né, gente? Para a gente consertar o nosso kite. Que vai que a gente fica sem... Nossa, combustível isso aqui, gente. É importante, é importante a gente carregar umas vitórias rédeas sempre na bolsa, né? Porque vai que acaba o combustível. Vamos continuar indo para lá, que é a direção que a gente estava indo. E rezar para a gente encontrar mais vila, né? Ou então, sei lá, acho que eu vou voltar. Porque vindo para cá não tá dando muito certo. Galera, eu tô voando há muito tempo e eu não tô encontrando a minha casa. Tô começando a ficar preocupada. Mesmo com um mapinha, tá muito difícil. É, aparentemente tem villagers aqui, mas ó, tem monstros aqui também. Villagers, vão para suas casas. Jesus amado, os villagers vão morrer. Tá, consegui pousar aqui, gente. Deixa eu matar esses bichos. Para ver o que esses villagers vendem, né? Jesus, é muito bicho. Vamos com calma que eu não quero morrer aqui, não. Eu não sei nem onde é que eu tô, né? O que é isso? O lobo se tornou karateka bem diante dos nossos orbs. Ele é mágico além de karateka e lobo, gente. Incrível. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui então, gente. No que esses villagers vendem. Eu não sei para que servem essas orbs, mas eu estou achando elas muito interessantes. Devem servir para alguma coisa muito útil. Que? Tem teezel? Uh, interessante. Cara, eu só queria um villager fazendeiro, só isso. Você é fazendeiro? Não, você é açougueiro. Você é açougueiro. Que? Que isso? Essas trocas são um lixo, cara. Parabéns. É um inútil. Nada de útil por aqui. Eu não sei onde é que tá a minha casa. Ah, gente. Vamos consertar aqui o nosso kite e zarpar, né? Tomara que a gente encontre a nossa casa. Pois é, galera. Eu vou e tanto que já amanheceu. E eu achei essa ilha aqui de villager. Estou realmente querendo ver se eu encontro um villager fazendeiro. Tá complicado. Será que eu já vim nessa vila? Eu acho que não. Ah, o que é isso? É o cara que faz armadura. Olha que legal. Dá pra gente trazer as coisinhas pra ele fazer armadura pra gente. Interessante, mano. Me interessa, me interessa. Será que tem outro villager por aqui? Eu já achei villager que faz tudo. Menos o villager fazendeiro, que é o que a gente precisa pra completar nossa missão. Tá complicado. E eu tô começando a ficar desesperada, gente. Tô vindo villager. Tem um villager aqui dentro. Cadê? Não é, gente. Não tem. Só tem esse villager aqui mesmo. Ai, meu Deus. É um fosso. Tem tubarão ali embaixo. Ai, que susto. Eu achei que era um tubarão, gente. Meu coração foi na boca, fi. Tá, não tem nenhum villager aqui. Vambora, vambora. Um dia a gente encontra. Um dia a gente encontra. Gente, aqui nessa ilha do lado, olha que interessante. Será que isso aqui é uma mina, alguma coisa? Quero descer aqui pra descobrir. O que é isso? Eu quero saber. O que é que tem aqui? Olha ali. Achei a porta por The End. Caraca, mano. Não, 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 não. Vamos tapar isso aqui e marcar isso aqui no nosso mapa? Isso aqui é valiosíssimo, galera. Uh, a gente consegue... Ah, aqui é a nossa casa aqui. Tá, não sabia que dava pra ver o mapa mais amplamente aqui. Já tô um pouco mais tranquila. A gente já sabe pra onde a gente tem que ir. Aqui sabemos que é o portal. Nossa, topzera, gente. Pra onde a gente tem que ir? É pra lá. Pra lá é a nossa casa. GG, nossa. Aprendendo a usar o Atlas. Na verdade, sabendo disso, a gente pode tentar ir pra aquela ilha ali, né? Sabendo que a gente não tá perdido. Não estamos tão longe de casa. Por que não? Eu não fui naquela ilha ali do pântano ainda. Ou será que eu fui? Não tô me lembrado. Já fui... Gente, eu já procurei tanto village. Eu acho que aqui eu já vim, já. Estamos nos encontrando, pelo menos, vai. Não estamos totalmente perdidos. A gente tá só meio perdido. Olha, gente. Tem mais uma ilha com esse treco aqui embaixo, ó. Essa ilha aqui eu não visitei ainda. E tem villager ainda por cima. Então, quem sabe a gente não dá sorte grande agora. Deixar um baúzão com fudima. Vai ser top? Vai ser top. Ainda um villager fazendeiro. Quero. Vamos pousar aqui na água. Alô, onde cá? Ih, tô achando que eu já vim aqui, hein? Tem um bicho ali, cara. Tô com muito medo. Tô com muito medo. Tem uma caixinha bem escondidinha aqui, ó. A gente achou um fazendeiro, não acredito. A gente achou um fazendeiro. A gente só precisa de pó de osso agora. Eu não tenho pó de osso aqui comigo. Vamos marcar aqui no nosso Atlas. Maravilhoso. Que tem um fazendeiro aqui. Que a gente vai voltar aqui então, galera. GG. Vamos lá. Mas antes de ir embora, gente. Eu queria muito ver o que tem ali, ó. Ai. Não morremos. Vamos ver o que tem aqui, gente. Nossa, é outro portal, ó. Tem vários portais. Só que esse aqui não tem bicho? Meu Deus. Tem uma mob trap daqueles bichos ali. Tá, mas não tem nenhum baúzinho, gente. Pra gente ver, né? Cadê a glória? Dias de luz é dias de glória. Cadê a glória? Ali é nossa casinha ali. Nossa, tava pertinho da gente o tempo inteiro esse fazendeiro. Chegamos em casa, então. Vamos arrumar nossos pó de osso aqui. Pera, antes vamos dormir, né? Que tá cheio de bicho aqui. Bom, galera. Tô pronta pra voltar lá naquele fazendeiro. E olha só. Eu tô levando aqui algumas coisinhas. Porque vai aqui no meio do caminho, né? Ou lá mesmo a gente encontra um cara que faz armadura. Eu vi que tinha outro villager lá. Mas eu não sei se é o villager na madura ou não. Tô levando aqui o bone meal, que é o que a gente precisa pra completar a nossa quest. Então, cara, simbora, né? Vamos lá. Ah, vamos ver o que a gente pescou, gente. Que estranho. Nossa redinha tá acabando e a gente só pegou isso aqui. Mas, ó. É bom farmar clay. Bom, a gente podia fazer vários desses, né? O que vocês acham? Acho que é uma boa ideia. Agora, no entanto, precisamos voar. Voar, infinito e além, gente. A direção é essa mesmo aqui que a gente tá. Aí, vambora, gente. Vamos voar, uhul! Aê, chegamos finalmente, gente. Vocês não imaginam como eu tô ansiosa pra completar essa missão, cara. Eu não aguento mais ficar com aquele negócio ali no meu inventário. Cadê o nosso villager salvador fazendeiro? Cadê ele? Cadê você, Ami? Uh, o cara da armadura! Ah! Não acredito, conseguimos um capacete. Ah, eu não tenho esse daqui. Pera, eu tenho esse? Tá, não sei de onde a gente consegue esse. Mas, bom, conseguimos um capacete a tempo, porque o nosso tá quebrando. Então, top. Cadê o nosso fazendeiro, queridinho? Tá aqui ele. Ai, que emoção. Vem aqui mais perto. Eu não consigo. Ai, eu não quero liberar ele. Eu tô com muito medo dele morrer. Tá, vamos quebrar aqui, então. Prender ele aqui. Aqui. Você mesmo. Não acredito. Gente, vou comprar tudo disso aqui. Completamos. Nossa, que coisa maravilhosa. Sério, apple seeds. Talvez eu devesse comprar isso aqui também. Mas, né, por enquanto, eu só tô feliz que a gente conseguiu finalmente completar esse objetivo aqui. Olha que lindo, gente. Tudo azulzinho. Só falta realmente o negócio da Dark Land. Isso aqui foi muito mais difícil do que a gente achou que ia ser. Vamos ser sinceros. Mas, ó, acho que o negócio da Dark Land a gente não vai completar hoje. Não vai dar tempo. Mas, a gente ainda pode completar esse daqui. Afinal de contas, a gente conseguiu mais linha. E vamos fazer uma farm um pouco maior de pescaria. Bom, gente, aparentemente a gente tem que colocar esse bloquinho aqui perto da água. Vamos botar aqui perto da água, então. Boa! Olha lá, olha lá. Será que a gente consegue craftar aquilo agora, gente? Uh, aprendemos! Top, galera! Dá pra gente fazer aqui, ó. Agora a gente desbloqueou. Então, vamos pegar umas sementes ali. Vamos começar a cultivar, né? A gente vai também pegar, deixa eu ver, algumas terras aqui, ó. Vamos pegar algumas sementes aqui. Deixa eu ver que tipo de semente vamos cultivar. Bom, temos algumas aqui, ó. Cacau, uva, roche, eu não sei o que que é. Beterraba, arroz. Vamos plantar essas aqui, vamos ver como é que é. Vou fazer aqui mais umas farmland aqui. Ai, gente, eu tô ansiosa pra ver isso aqui crescendo, ver como é que é. Olha que bonitinho! A gente já vai ter uma fazendinha! Ai, eu tô amando, sério. Esse modpack é muito legal, galera. Eu recomendo. Ó, cocobins não dá pra plantar. Eu acho que realmente é só no tronco da árvore lá da jungle. Mas a gente pega mais uma sementinha aqui. Tem de café, né? Será que de café dá pra plantar? Hum, interessante. Ó, deu. Deu pra plantar. Bom, agora vamos fazer a nossa rede um pouquinho mais avançada. Afinal de contas, a gente já conseguiu muitas teias, né? Pra fazer isso, ó. São seis. E aí a gente consegue dois, o que é bem legal, né, gente? Aparentemente vem dois. Vamos ver aqui. Vamos ver se vai vir dois mesmo. Ó, veio dois mesmo. Interessante. Agora a gente coloca isso aqui no meio e os palitinhos em volta, se eu não me engano. Vamos pegar aqui os palitinhos. Veio em bom momento. Afinal de contas, a nossa redinha básica ali, ela tá terminando. Então a gente vai conseguir fazer ela bem a tempo da outra quebrar. E eu fico me perguntando, será que essa rede aqui mais avançada, ela deve, como é que eu posso falar? Ela deve capturar itens mais avançados também. Faz sentido. Talvez é por isso que ali eu só tô pegando clay, areia, palito, esse tipo de coisa. Porque é uma rede mais básica. Talvez com essa rede aqui mais avançada, a gente consiga pegar peixe, a gente consiga pegar outras coisas. Vamos ver aqui como é que tá a situação. Tá vendo? Veio bastante stick, madeira, stone, clay, muito útil, muito útil, de verdade. Tipo, mas eu quero ver o que vai vir com essa daqui. Vou até esperar aqui um pouquinho pra vir. Ah, galera, olha só, eu consegui isso aqui, que eu enchi de água. Fiz mais algumas bolsas aqui, inclusive eu vou aproveitar e encher essas bolsas agora pra terminar de fazer uns couros que tinham, que estavam pela metade ali. Então, ó, lembrando, né, tem que botar esse dried aqui e ó, a gente já consegue, tá vendo? Vai esvaziando ali a bexiga, ó. A gente coloca outra bexiga, por enquanto acabou. Temos esse raw aqui também, que a gente precisa de sal, tá vendo? Precisa de sal e também precisa de água pra poder fazer. Então, a gente tem sal aqui, porque eu lembro que eu peguei bastante e a gente já pode fazer, tá? Precisa de sal, de água, ó. Já conseguimos fazer alguns courinhos aqui. Vou encher mais água e continuar fazendo todos os couros que eu posso fazer, porque coura é muito difícil de fazer. E a gente vai precisar bastante. Então, eu vou continuar aqui, colocando sal e tudo mais. E depois que ele fica aqui nesse estágio, né, gente, a gente precisa pendurar ele ali pra ele poder secar. Eu pendurei também aqui as coisinhas que a gente fez. Eu devo fazer mais alguns varazinhos, porque realmente é muito útil. E eu acho que fica bonitinho, né? Uma forma de decorar e dar utilidade ao mesmo tempo. Já pendurei tudo ali, então, que tinha que pendurar. Agora a gente tem que esperar, né, pro couro ficar pronto. E, gente, nossa água, ó, foi de base, cara. Acabou. E como a água é um recurso escasso, né, galera? Eu estou tendo que ir na outra ilha pra poder pegar mais água. Então, eu vou lá fazer isso agora, encher esse barril aqui de novo, porque não podemos ficar pegando água aqui dessa ilha, porque senão vai acabar a nossa água e a gente não quer que isso continue. Eu não sei o porquê. Tem um lugarzinho que eu encontrei, gente, que eu consigo pegar bastante água e a água não acaba. Eu não sei se é algum bug ou se é uma fonte muito grande de água. Mas, saca só, vou mostrar pra vocês. Né? Tem aqui as nossas bexigas que a gente vai encher, certo? Ó, eu pego daqui e a água volta. Não era pra isso acontecer. Não era. Teoricamente, a água é escassa, mas eu encontrei esse lugarzinho aqui. Não sei se uma hora vai acabar ou não. Essa água não parece. Porque, tipo, eu tiro, crio uma corrente e logo depois volta. Será que não tem água infinita? Deixa nos comentários aí, porque eu realmente fiquei muito confusa com isso. No modpack não era pra ter. Será que é um bug? Não sei. Bom, a gente precisa tapar isso aqui, galera, pra gente conseguir pegar, tá? E botar no nosso inventário. E aí, né? Vamos voltar pra casa e terminar de fazer os couros. Chegamos em casa. Então, gente, tô aqui salgando o restinho dos couros que a gente precisa salgar. Ó, falta só mais um pouquinho. Mais quatro. Vou botar esse barril aqui no chão pra gente poder encher as bexigas de água. E tem um cachorro muito pistola rosnando aqui no meu ouvido, né, galera? Como vocês podem ouvir. Fazer mais couro. Vamos lá. Falta só três. Então, ó, já vai dar certinho. E aí, galera, ó, como vocês podem ver, alguns aqui já estão prontinhos, né? Só a gente pegar aqui, ó. Outros a gente vai precisar fazer uma outra etapa. Que eu já fiz antes, né? Vocês já conhecem. Mas como eu tô aqui, já vamos aproveitar e fazer tudo de novo. Esse couro salgado aqui a gente pendura. A gente vai tirar esse daqui, porque a gente tem que fazer mais uma etapinha antes desse daqui virar couro. E vou botar aqui os couros salgados que eu tô segurando na mão. Bom, o que a gente vai precisar, né? Vamos precisar desse couro seco. Vamos precisar de mais água. Mexer aqui de água, então. Rapidinho a gente vai terminar, ó. E esse treco aqui. Que aí a gente faz como se fosse um couro molhado, que ele tem que secar de novo. E aí, finalmente, ele vira couro. É bem complicado fazer couro aqui nessa época, né, galera? Não é uma tarefa muito fácil, não. E faltou só um de água. Mas tudo bem, né? A gente pode deixar pra depois. Faltou realmente só um balãozinho de água ali. Pra gente conseguir fazer todo o resto do couro que faltava. Bom, vamos pendurar esse aqui, então. Pra esse aqui secar também. Tem mais esses aqui. E bora dormir. Passei a noite em claro, porque esse cachorro não para de latir. Então, gente, vai me desculpar. Eu não sei se é esse cachorro aqui. Mas eu vou passar e é o vapo. Eu não tô nem aí, brother. Até porque a gente precisa desse treco aqui, né? Pra levar pro cara lá. Tem uma aranha nadando só pra me matar. Mas tudo bem, vamos lá. Matar esses bichos, porque não é meu ouvido na pinico. Tem um zumbizão aqui. Dropa aí, zumbi. Nunca te pedi nada. Dropa a armadurinha. Dropa! Dropa nada, né? Aqui, gente, ó. Tá quase acabando o nosso capacete. Mas, felizmente, né, galera? A gente conseguiu um outro. Precisamos, inclusive, matar os lobos. Porque com isso daqui, gente... Olha só que conseguimos. Interessante, interessante. Mas com quatro desses daqui, a gente consegue fazer, eu acho que um peitoral, se eu não me engano. Ai, tô doida pra ver o que a nossa farm pescou. Mas antes, vamos ver aqui os nossos couros. Galera, saca só. Já virou o couro que a gente precisava. Pra transformar em couro molhado, né? Mas pra isso a gente vai precisar de água e a gente não tem. Depois eu vou lá buscar. E só falta realmente esses daqui secar, hein? GG, galera. Olha quanto couro a gente tem. Será que dá pra fazer uma armadura com isso? Me pergunto se dá. Uh, não é que dá, galera? Gostei. Então vamos fazer aqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não dá pra fazer esse, mas dá pra... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dá pra fazer uma calça. Bora fazer uma calça, então, que inclusive é a parte que a gente não tem. E a gente já vai aumentando a nossa armadura e diminuindo a probabilidade da gente morrer aqui na idade zero do Minecraft. As coisas por aqui, meus amigos, não são muito fáceis, não é mesmo? Vamos vestir aqui a nossa calça. Olha, tô só no estilo, cara. Tá bonitinho, tá bonitinho. E agora é a hora da gente ver o que a nossa farm de pesca rendeu até agora. A gente não ficou tanto tempo assim pra ver a farm rendendo. Oh, agora sim! Temos bolsa de lula aqui, o que é muito bom. E eu tô vendo aqui que não tá mais farmando pedra lisa, mas tá farmando areia, terra, cana e gravel. Interessante, interessante. Olha, gente. Gostei. Tá aprovadíssimo. Acho que a gente deveria fazer mais aqui, botar vários. É isso, pra gente conseguir pegar muitos, muitos itens. Saca só então, galera, o que a gente tem aqui. Vocês sabem o que é isso aqui, né? Pra gente fazer o nosso... Ah, não, eu estraguei aqui. Caraca, mano. Parabéns aí, o Brasil. Mas vocês sabem o que é isso aqui, né, gente? Vocês sabem que isso aqui a gente usa pra poder fazer aquela caminha portátil que a gente ainda não tem. Então, mano, eu vou precisar plantar mais dessas aqui, fazer mais terra, já que eu estraguei. E olha, eu tô vendo aqui também que tem beterraba. Será que é beterraba que dá pra comer, gente? Parece que sim, né? Olha só! E aqui, gente, ó, tamo com 99% de proteína, ó. 40 já de fruta, já aumentou um pouquinho, né, vegetais aqui, ó. Precisamos, e grãos precisamos melhorar um pouquinho. Mas agora eu quero mostrar pra vocês, galera, a minha farm completa. Quer dizer, ela não tá completa, mas ela tá muito grande, gente. E eu descobri uma coisinha que eu já vou mostrar pra vocês. Saca só, primeira coisa de tudo. Olha isso aqui, que coisa linda. Saca só o tanto de coisa que eu fiz, galera, e demorou um tempão. E, ó, tá até dando um lagzinho aqui pro perto, não sei se é isso, ó. Tá lagando aqui o negócio, tá lagando. Será que eu... Será que não é uma boa ideia eu fazer mais? Eu tô achando que tá lagando aqui por causa disso. Socorro, gente! Tá lagando o negócio aqui. Ó, mas eu descobri um negócio muito interessante, galera. A gente tem esse tipo de produto que a gente consegue, né? Com essa redezinha aqui um pouquinho maior. E essa aqui menorzinha, galera, saca só? Ela dá madeira, ela é tipo uma farm de madeira também. Cara, é equivalente a uma farm de cana, uma farm de areia, que nem tem no Vanilla, tá ligado? Ela é uma farm de tinta, terra, farm de madeira, incluindo stick, farm de pedra lisa, farm de agila. Gente, é muito roubado. Eu só vou ter que, né, infelizmente quebrar e deixar, sei lá, um de cada. Porque realmente tá dando um lagzinho aqui. Mas parece que o lag parou. Talvez eu tava só carregando a ilha ou algo assim. Mas, galera, me diz o que vocês acharam dessa farm. Se vocês tão jogando o Cevitec também, tem no Curse Forge. É de graça, galera, pra todo mundo aí que joga Java. Baixa, vem jogar comigo. Me conta aqui se vocês tão se divertindo. E eu espero que vocês tenham gostado dessa farm super OP que a gente fez na idade zero, galera. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever, deixar sua curtida, comentar, acompanhar as lives lá na roxinha. E, é claro, me seguir no Instagram, neném. Espero vocês. Um beijo no coração e até mais.